Música Boas pessoal, sem ser calos estamos aqui de volta para mais um vídeo E esta vez estamos aqui em mais um episódio O terceiro e último episódio De Corrida na Lava É verdade Nós vamos voltar a correr nessa bosta de lava Com a Miss Oi pessoal, aqui é a Miss Inguina Eu vou correr na lava Será que nós nos vamos queimar hoje outra vez? Sim É óbvio, né? Eu não, né? Porque eu já vou ligar aquele game mod Aquele game mod, né? Já liga aquele game mod, né? Que hacker, amor Fogo Tu é uma mochita Ah, eu aprendi contigo Aí aprendeste comigo? Aprendeste comigo a ser cheater? Que mentirosa Fogo Bem pessoal, nós vamos então como sempre jogar em normal mode Ainda não vamos clicar, tá? Pessoal, eu quero que desde já vocês digam nos comentários se vocês querem mais séries assim Se vocês querem mais mini mapas assim com a Miss e com outro pessoal, tá? Vocês só digam nos comentários e deixem o vosso like Votem em mim, votem em mim Votem em mim Isso para participante Isso para presidente também Yeah Yeah Pessoal, deixem o vosso like neste vídeo Para eu ficar a saber se vocês querem mais E mais E mais Eu já reparei que alguns de vocês dão dislike Porque nós estamos a trollar o mapa inteiro e colocamos game mod e etc Pessoal, não deem dislike Nós fazemos os mapas assim porque é mesmo do propósito Para ser engraçado, cara Nós não estamos aqui para fazer uma coisa tal e qual exatamente como é Imagina Imagina quanto tempo ia ter o vídeo Se a gente ficasse caindo o tempo todo E colocasse no vídeo a gente caindo o tempo todo Como ia ser divertido o vídeo Ia ser muito divertido Ia ser bem legal Ia ser tão divertido que vocês iam ver uma hora e meia de vídeo e iam dizer Nossa, que bosta Não, eles iam ver um minuto e meio e iam desligar, iam fechar o vídeo Quando começassem a ver que nós não íamos conseguir e que não íamos conseguir E que não íamos conseguir Já iam fechar e nem iam ver o vídeo inteiro Então, para que é que nós vamos estar com isso? Nós fazemos uma forma de forma que seja divertida e engraçada para todos vocês E ao menos vocês Ao menos vocês E a gente vê o final do mapa, né? Exato E nos divertimos todos juntos Sim 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 Travou Oh caraça, estás a desperdiçar a carninha que eu te dei? Claro Colhe essa carne, se achabora Obrigado Falta um Falta uma Era a minha Hum Guarda essa carninha Não se Não Não desperdiça a carne Vamos embora, vamos lá Clique, clique, clique Vai Corre, irmão Ah, era para aqui Começou bem, viu? Meu Deus do céu Começou bem Boa Opa Assim Não Boa, amor Boa, amor Game mode, né? Põe, cheater Cheater Sua, cheater Ninguém está vendo nada Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu não consigo mais nem subir aqui Game mode Pelo amor de Deus, mo Está a começar a porcaria do mapa E nós já estamos a fazer isto Não é possível Juro, não é possível Pelo amor de Deus, meu A sério A sério A sério Nós não sabemos Fazer a porcaria do mapa de parkour Pelo amor de Deus Pulei Nós vamos muito mal A sério, pelo amor de Deus Por que nós somos tão podres, meu E esta lava está a vir muito rápido Caraças Não deixem nós fazermos nada Não está deixando eu subir Estou chateada Vai, vai, vai Consegui, consegui a primeira, amor Consegui a primeira Não consegui esta Ué, tu já está aqui Eu já, eu passei primeiro que tu Passou não Estou a falar sério, passei primeiro que tu Passei direito Aquela que fizemos agora Chega a estar gaguejando Oh caraças Aquela das slaves Eu consegui passá-la a primeira Não Nem reparaste Não consegui fazer Não consegui fazer Oh caraças Não consegui 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 Eu caio logo neste último vidro. Vai te lixar, vidro. Vai te lixar, vidro. A sério. Vai te lixar. Já tá. Consegui. Pronto. Já foi. Fogo. Vai. Não. Caí logo na primeira. Pelo amor de Deus. Mas por que que eu sou tão noob? Por que que eu sou tão... Eu passei. Passaste como? Como é que tu passaste? Correndo, ué. Que mentira. Correndo, ué. Mentira. 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 Ele acha que todo mundo é noob. Que nem... Ganda lixada que tu és. Mas o pior é que eu sei que tu és noob. Não. Sim. Não. Opa, por aqui. Agora, por aqui. Não. Agora, agora é onde? Agora é onde? É pra ali. É pra ali. Não. Ai, caraças. Eu não sei como é que eu cheguei cá. A sério, juro. Sim, eu. Agora é pra ali. Ok. Agora. Onde é que tu estás, mano? Agora é pra aqui. Não. Tá, vamos ficar aí. Já tá. Pronto. Consegui passar. Agora, pra ali. Pra ali. Pra ali. Pra ali. Ah, não. Mais um labirinto. Boa labirinto. Parabéns pra nós. Yeah. Já tô conseguindo fazê-lo. Fiz. Fiz labirinto. Não, não fiz nada. Tô brincando. Tava só a brincar. Meu Deus. Onde é que é? Onde é que é? A saída. A saída. Eu quero a saída dentro da bosta. Tá aqui. Tá aqui, amor. Tá aqui. Eu fui te seguir, ó. Achei. O que é que foi? Agora estás a dizer que a culpa é minha? Uhum. Não. Opa. E agora? É onde? Ah! Agora é aquilo. do lado dos blocos invisíveis outra vez. Claro que eu já sabia, né? Não trouxe ele me jogando no chão. Já tá. Já fiz. Passei. Tchau, mojinho. Passei. Pera. Não! Caraca. Olha, tu me assustou. Olha, este coração tá bonita ali no chão. Não tá? É, tá bem feia. Sério, mano? Eu tô... Eu tô... Morri! Mentira! Mentira! É porque não pode se jogar no vermelho, já que eu tinha feito isso. Fogo. Peraí, isto parece muito conhecido. Isto é muito parecido com aquilo que já fizemos. Antigamente. Deve ser a mesma coisa. Filha da mãe. Só que com blocos diferentes. Só com blocos diferentes, porque o gajo já não tinha mais capacidade de fazer mais parkouros. Tinha mais criatividade. Já tinha acabado a criatividade. A criatividade... Ele comprou um quilo, estás a ver? E gastou um quilo. Criatividade. Quilo de criatividade em pó. Ah, filha da mãe! Calaças, meu! O sério! Que blocos... O que foi isso aí, hein? Que posta? O quê? Depois fala de mim, né? O que eu fiz? Eu não fiz nada? Tu voou aí. Como é que eu voei aqui? Eu não voei, irmão. Não voei. Foi a tua impressão. Foi lei. Oi. Oi. Tudo bem? Consegui. Pronto. Agora é para ali. Agora é. Opa. Opa. Consegui. Boa. Boa. E agora? E agora é para onde? Aí é para ali. Não dá para fazer salto. Amor. Não dá para fazer salto. Como é que se sobe essa escala? Ah, é para ali. LOL. Não tinha visto isso. O que seria você sem mim? Ô, filha da mãe! Caraca. É. Espera aí. Eu não consigo, amor. Que bosta! Por que eu não estou conseguindo? O que é que tu fizeste? Me pendurei. Não ia andando. Não é possível. Não é possi... Juro, não é possível. Vai em shift! Não é... Para! Caraças! Fica aqui em cima! Caraças! Isso! Agora é que já dá! Vai te lixar! É que eu estava esperando na lava. Não, há pouco eu estava a tentar em shift e não estava a dar. Não sei porquê. Ah, vai te lixar, né? Vai te... Lá, 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 lá Lí, li, 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 li. Filha da mãe, filha da mãe não consigo fazer os saltinhos aqui. Filha da mãezinha, filha da mãezinha não consigo. Modinho! Oh! Espera por mim! O offered asked to batendo a cabeça. Espera por mim! Não, 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 não. Não é normal. Isto não é normal. Vозificar aqui. Vai! Não! Fogo! Já chega Chega, essa bosta Ai, eu bato a cabeça Não vale Falou que nem a cabeça consegue bater Caraca, foi quase Foi quase, amor Agora foi quase, juro Consegui, tá já vendo? Olha aqui Consegui Vai, vai Não, mano Não, mano Vai, vai Consegui Ai, caralho, ainda falta mais um Espera, espera Aqui tá mais bonito esse nível É, está bonito Amor, esse já é o nível do fim Este é o nível do fim Este é o nível do fim Opa, opa E o Jake? Olha onde eu estou Que Jake Não, não é o Dora da Ventura, não Não é o fim do Dora da Ventura Ih, olha só que legal É, é fixe É fixe Oh, caraças Que cheater Que cheater Yes, consegui É que eu tô só te dando uma força, sabe? Deve ser Deve ser dando uma força Não sabe nem fazer parkour Está aí a falar coisas Pronto Vai para aqui Agora vai para ali Não Mano, eu estava a fazer Mano, eu estava a fazer o parkour tão bem agora É mesmo, mano É mesmo, mano Fogo Espera aí Calma Calma Não Mojinho Ajuda-me a fazer este parkour, se faz favor Filha da mãe do Skype Caraças Espera aí Vai 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 Não Tô aqui em cima Tô aqui em cima Vai Agora vai Não Agora vai Agora vai Isso Isso Não, não, não Já tinha conseguido Vai te lixar Vai te lixar, meu É sério Já tinha conseguido Não Não, meu Para de desaparecer, bloco Para de desaparecer Ai, caraças Eu quase que ia Espera aí Agora Agora Não, não é Tem que pular na hora que ele está sumido Pois, exatamente Eu pulei nessa hora Olha Agora Ah, não Eu não consigo nem chegar lá Como é que eu vou fazer? Ah, não Mentira Já Já É Já Agora Já Não Para de bater nessa bosta Meu Deus do céu Parece um cão Raivoso Já Só posta Vai Vai Agora Não, não é agora Não é agora Não é agora Não é agora Agora Filha também Espera Agora Agora Não Consegui 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 Finalizamos Viva Conseguimos Parabéns para mim Eu sou muito Percuriço Meu Deus do céu Pessoal É sério Eu nunca joguei um mapa Tão difícil como este Eu acho Eu acho Até aquele mapa Aquele mapa que eu tinha feito Que tipo Convidava sempre um youtuber Diferente Pessoal Nem esse mapa Que foi o reis monstro Eu acho Se não me engano Foi o mapa de reis monstro Não foi tão difícil Viva Viva E se essa outra pessoa Ainda tivesse viva Não ia ter graça Não ia ter graça Não é Não mentira Não ia ter graça Não é E nós íamos tendo Recomeçar tudo de novo Se eu quisesse Continuar a jogar E como eu estava sempre A morrer primeiro Então foi melhor Então foi melhor Colocar game mod Porque a miss Como eu estava já Game mod Desde o inicio Eu morria sempre primeiro Estão vendo Não Tu era o único A morrer Digamos assim Vai te lixar Mas bem pessoal Espero então que vocês Tenham gostado desta mini série Já sabem Deixem um like No comentário No comentário Deixem um like No vídeo E deixem um comentário Sobre este vídeo E se vocês querem Mais séries Aqui De parkour E etc Aqui no canal Com a miss Ou com outros convidados Também Quem sabe Eu posso vir a trazer Outras mini séries Também com outros convidados Mas pronto É isso Não tem mais nada a dizer Deixem o nosso like Favoritem Comentem Passem no canal da miss Que está na descrição E é isso Tens alguma coisa a dizer amor? Não? Por que nunca tens nada a dizer? Porque eu sou uma pessoa De poucas palavras Por que? Sei lá E vai se embora Mas um beijo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Tchau